Oi, gente! Bom dia! Começando mais um vlog pra vocês Hoje eu vou fazer o tour do Maracanã com as minhas amigas, com a Dai e com a Letícia Eu combinei de encontrar a Letícia no metrô 8h50, na verdade ela que combinou comigo, né? 10h30, são exatamente... Eu acordei 5h da manhã, gente, mas são exatamente 5h50 da manhã Meu alarme tá aqui, ó, toda hora eu boto pra adiar Eu vou fazer meu cabelo, ontem eu lavei, né? Ontem eu lavei de noite E aí eu dormi, não dormi com ele molhado, obviamente Mas ele secou, amassou, né? Porque você dorme e tudo mais E meu cabelo tá ondulando assim Meu cabelo, gente, ele é fino, ele é bem fino, ele é liso Mas conforme tem química e tudo mais, ele vai ondulando assim por dentro E aí ele tá meio ondulado, então eu vou passar uma escova secadora nele Eu fiz a minha bolsa Bem rápido agora, eu coloquei aqui na minha bolsa Uma blusa do Brasil, meu Sky, meu carregador Minha identidade E só E eu não decidi o look, gente Eu quero ir... Talvez eu vá com essa pantalona verde aqui E com esse croppedzinho aqui Talvez Mas eu queria ir com a minha sandália rosa Então, assim, não sei mesmo o look que eu vou Tomar meu banho Ligar aqui o meu Spotify Colocar alguma coisa pra eu poder ouvir Não sei se eu escuto hoje um podcast ou se eu vou na minha playlist Acho que eu vou na minha playlist mesmo Minha playlist é bem aleatória O tempo não tá nem colaborando, né, gente? Olha isso Ai, meu Deus do céu Espero que não chova Não vai estragar nosso passeio Estragarão, né? Mas vai... Ah, não vai ficar tão legal Tomei banho, tô ouvindo o Vitinho Mas eu acho que eu vou assim, olha Eu vou amarrar ainda, tá coisado Tá aberto Com essa calça pantalona Essa blusinha aqui Ai, como tá frio, né Eu acho que eu vou levar isso aqui pra jogar por cima Né? Ai eu vou com a minha sandália rosa Essa aqui, ó Porque aí ela liga com essa coisa aqui Acho que eu vou assim Tô pensando em ir assim até o momento Tô pronta Vou só me maquiar São sete e meia Comi nem com a Letícia oito e pouquinho, né Na pavuna Mas eu vou me maquiar Não vou fazer uma maquiagem Não vou fazer uma coisa mais Levinha Olha, gente Tô pronta Eu vou assim Ó Isso aqui é a blusa que eu vou colocar por cima Na hora que a gente entrar no metrô Porque o metrô é frio Né? Coloquei Anel Meus colares Que eu não vivo sem Uma argolinha E um pontinho de luz aqui Nos pés Eu tô indo com uma sandália rosa Tá vendo? Olha Pra poder combinar Com essa blusa aqui Que eu amarrei aqui na cintura Porque eu vou pegar Eu vou virar até o metrô E aí como o metrô vai estar gelado Eu vou jogar a blusa por cima Vou amarrar Vai ficar ok E vou levar Essa bolsa aqui Ops Minha bolsa Então assim Tô pronta Eu vou sair de casa já As meninas acho que já saíram E é isso Bora E depois eu vou conversando mais com vocês Vou falando quanto Falo quanto foi o tour do Maracanã E conto a experiência Pra vocês de lá Porque eu nunca fui no Maracanã Vai ser a minha primeira vez Ontem eu tava conversando com um amigo meu Eu falei Cara, eu nunca fui no Maracanã Nunca fui ver um jogo Ele é amigo Eu não acredito Eu tenho que te levar Você tem que ver Eu falei Então vamos E a gente tá marcando De ver um jogo do Flamengo Eu sou flamenguista E a gente vai marcar De ver um jogo do Flamengo E tal Mas vai ser a primeira vez que eu vou E vai ser pra fazer o tour do Maracanã Pra poder conhecer e tudo mais Entrar no campo Enfim Tô bem animada Chegamos Minha trip Chegamos Chegamos no Maracanã Chegamos no Maracanã Maracanã é lá Eu acho Porque eu nunca fui Tem um bagulhinho aqui A gente vai por onde? Por aqui? É por aqui, né? É Vai, flamenguista Canta o hino do Flamengo Vamos lá ver Flamengo não sei Pô Aí tu quebra A Leandro não sabe nem o hino do Flamengo Nossa Que horrorosa Que horrorosa Que horrorosa Bom dia Que logo foi o nome de ele Fala Olha Que bandeira Faz tão? Faz Tá lindo Já vendo os conhecidos Tudo bom? Bom dia Jéssica Estamos aqui aguardando Em 5 minutinhos Pra poder começar O Guia Que é amigo da Letícia Vai fazer o tour Vai mostrar, gente Ai, adorei Eu tô adorando Tô aqui cheio de Muamba As bolas históricas Aqui, ó Tá escrito, ó Copa Alemanha 2006 Copa Refugiados de 2018 Deve ter sido a de uma calota Ali de 2018 Oficial da F F F F? F Onde eu tô vendo a F? CBF Ah, tá escrito Tá escrito, ó Copa do Uruguai de 1930 Bola murcha ali Tá boa minha vida São aqui São a parte das bolas históricas Aqui são as relíquias Chuteiras Ó, chuteira do Ronaldo Fenômeno Chuteira do Kaká Chuteira Como é que tá o nome daquele lá Que eu não tô enxergando? Do vermelho? Chuteira Penalty Chuteira Penalty Chuteira Nike Do Kaká aqui Do Ronaldo É grão Bem-vindos aqui ao estádio Eu sou o Rodrigo Sondas Monitor e vou estar explicando Um pouco aqui pra vocês Como que acontece Aqui a nossa visita Todo o caminho aqui do estádio Vocês sempre vão encontrar Aqui as placas Com as informações Tá em português Inglês e espanhol E também as fitas Vão indicar todo o percurso Aqui dentro do estádio E por fim Temos a sala de imprensa também Toda visita é um caminho de ida A gente não pode voltar Assim a gente consegue Aproveitar melhor A visitação aqui do estádio Terminando a visita Vocês conseguem Refazer o percurso por aqui Sem problema nenhum O banheiro Vai ficar lá no final Do corredor à direita Se vocês precisarem Tenham acesso agora Tá bom? Valeu Obrigado Valeu Aqui olha Tem as taças A bola Aí vem aqui a parte aqui Olha Das Olimpíadas de 2016 Aí tem a bola Do jogo do título olímpico Olha que legal Aqui Vou mostrar pra vocês Essa parte aqui Olha Ronaldinho Gaúcho Aí tem aqui Olha o pé dele Chuteira Foto A camisa usada No Barcelona Aí vem aqui Da Rainha Marta Olha O pezinho dela A bola Olha a foto Uma blusa Com o autógrafo dela Aí vem aqui A parte do nosso menino Neymar O pezinho dele Olha a bola Uma foto ali Olha Blusa Calma aí Aí vem aqui Olha a do Pelé Ó Edson Arantes O nome dele Olha a bola do gol Mil Aqui Blusa Blusa Ingressa original Do jogo do Rei Pelé Marcou Ah legal Gente E ali tem Olha a do Garrincha Aqui Olha a do Garrincha Ó O pé também Uniforme chuteiro usado Na Copa dos Tires 1962 Olha o uniforme Foto Que bacana Aí a entrada é assim Tá vendo É uma entrada assim As meninas estão ali fotografando Tem essa parte aqui também Vou mostrar pra vocês Ó Essa partezinha Eu mostrei pra vocês Aquela parte de lá Agora a parte de cá As alvinte Conhece esse povo, gente? Não conheço Tem pé aqui Que eu não sei nem de quem é Olha Eduanto, gente Não sei nem quem é Roberto Dinamite Aquelas, né? Ah, do Vasco Não quero saber Desculpa quem é Vascaína Aqui, ó Zico Aqui Aqui eu conheço Lamego Aqui Mengão, gente Aqui é uma parte Maravilhosa Júlio César Goleiro Aqui, olha Do Adriano Imperador Agora eu não entendi Porque aqui Não tem foto Que nem aquela parte de lá Mas tudo bem Estamos daqui E entramos no Hall da Foma Pode sentar ali Pra tirar foto? Não, tem que ver se pode Pode, gente Ah, tem que poder? A gente tem um giro de 360 Que as blogueiras estão aqui Pra ver se vai tirar foto ali Mas olha Que legal Olha Eu acho que Hall da Fama Pra dar fama Um, dois, três E Aí, mitona ainda Um, dois, três Só faz as minhas poses Outra Um, dois, três E Vem, gata garota Aqui, olha Ele pede de mundo Mendonça Não sei falar o nome dessa pessoa Eusébio de Portugal Gente, eu não conheço esse pessoal Aqui, ó Ronaldo Fenômeno Fenômeno Vavá Luiz Reinaldo Aqui, vamos pra cá Ah, tem umas blusas aqui Brito Djalma Ó Linha do tempo Das camisas históricas Da seleção brasileira Tá lindo, Alex Leone, dois Jorginho Olha aqui Tem a maquete, gente Olha essa maquete Não Meu Deus Meu Deus Que maquete perfeita Perfeita Amiga, Vasco Ele não Calma aí Ela não gostou Do Flamengo Ela tá caminha do Flamengo Os vestiários A e B Ficam aqui Desse lado esquerdo E os vestiários C e D Ficam lá Do lado direito Então sempre Quando tem jogos As equipes se dividem Em lados opostos E se encontram aqui No meio do corredor Pra ir direto pro campo Então aqui eles entram Faz a fila aqui Pra poder entrar Pra jogar Ah, que bacana É o seguinte Vocês vão entrar Aqui no vestiário B Ali dentro a gente tem Uma exposição de camisas E lá no final do vestiário Tem a saída Pra vocês terem acesso Ao gramado E quando retornarem Do gramado Vão seguir Essas pegadas azuis No chão E vão levar vocês Até a nossa sala De entrevista também Ai, que bacana Aqui atrás do vestiário Olha o vestiário deles O banheiro deles, né Olha aqui Que a gente acabou de ver antes Lindíssimo Olha lá Lá no fundo Uma banheira É jacuzzi Pra ele falar que era banheira Ah, enfim Banheira Ai, as camisas Gente, isso é fazer A avisagem de todos os cantos Vai, ela tira a foto Aqui, ó Vasco tá aqui, ó Meu amor Ah, tá Tu quer ver o Brasil 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 Botafogo Só conheço essa parte aqui, gente É Botafogo Vasco Flamengo Fluminense Eu vou tirar minha foto aqui Tirei uma foto aqui, ó Com o banderol Agora, gente Vai pra Um passaporte Maracatu Olá Olá Tô filmando a Dayna Porque eu já gravei meu take, né Entrando, gente Que sensação indescritível Mano, eu tenho que vir no dia de jogo aqui Tem que vir no jogo Cara, olha que lindo Meu Deus Ah, os bastidores ali, ó Letícia quase dobrou no meio Gente, olha Olha esse lugar Ó, arquibancada A gente vai subir Pra tirar uma foto aqui em cima As crencinhas de escola Chegou Nós vamos subir, amiga Meu Deus Que brutal Gente, tô adorando Essa experiência Isso adorando Bilhões de takes Bilhões de tudo Cara Que tudo Sentada nos bancos Olha o ferrengue chique Oi A Letícia trucando de roupa As crianças subindo das coisas Olha aí Que vexame, cara Vexame Muito atrás do batalha Eu botei minha blusinha, olha Do Brasil Pra gente tirar uma foto Bem carioca Bem brasileirinha Ah, gente Olha Depois quando a gente for comer A gente senta E aí cada um Tira um take Ai, gente Eu tô assim Tá falando tudo É vlog Não lembra como é que são os vlogs Os vlogs são pra guardar a memória Amiga, me arrependi em ter comprado Eu quero Mas quando o meu time jogar Eu vou postar Eles estão ali, ó Fazendo foto Uma ajuda a outra E tal Depois é minha vez Eu tô aqui aguardando a minha vez Tô aqui sentada, gente Que coisa linda, né? Que coisa linda Que coisa linda Eu tô descabelada Tô suando muito Tá muito quente aqui Mas sério Surreal de lindo Surreal Não tem onde eu apoiar minha câmera aqui Pra poder mostrar pra vocês Mas, gente Surreal de lindo Gente, eu não sei que horas A gente entrou aqui Mas a gente ainda tá aqui A gente fez um Um wheels Ai, também quero Sozinha Aproveitar que agora Eu troquei de blusa Eu tô de verde Do seu lado, tá Vambora Estou aqui fazendo o que? Wheels Tomou morta, gente Tô morrendo de fome Tá salvando Eu vou pegar meu celular Pra pegar uma foto Gente, vou botar aqui Pra estar fora Enfim, indo embora, gente A gente tomou Chau de Simon Call Não Depois de 3 horas, né? A gente tem que ir embora E o vídeo, ó Na Sol Aqui, gente Olha a sala de imprensa As cadeirinhas e tal Que bacana Chute, gol Chute, gol Não, ela errou ali, ó Ficou emocionada, né? Fiquei Quadro de rolhos De fim Era quadro de rolo É quadro de rolhos Rolhos Gente, pegamos o Uber A gente tá aqui editando Daí tá aqui, tadinha O vídeo dela flopou Ela tá fazendo Poxando tudo de novo Agora a gente não foi um flop ok, não Foi um flop Foi um flop Foi muito mesmo Agora a gente tá indo comer Almoçar Tomar um Lanchar Vai dar 2 horas, né? Vai Vai dar 2 horas A gente chegou A gente vai A gente vai A pressão baixa A glicose Baixou Tudo baixo É onde a gente tá indo Eu nem sei Só tô indo com elas A gente tá indo Numa foto Que tem uma bandeirinha Do Brasil Eu vou tirar foto Ah, mais foto Estamos aqui, ó Caminho Aqui, centro do Rio Que maravilha Olha a rua Eduardo Janser Tem ali a bandeira A gente vai tirar uma foto ali Olha Lá naquela bandeirola Olha só A bandeira Mas olha o tamanho De varal de roupa Aí a escada A famosa Que a gente veio tirar foto Viemos almoçar, gente Casa Porto Depois eu mostro pra vocês A entrada Tem um tapete Do racista Não Passarão Aí tem umas fotos assim Tem uma escadaria Bem bonito Aí agora a gente tá aqui No alto aqui As meninas ali A gente vai almoçar São, gente Exatamente 2h17 Eu botei o boné da Dine E é isso Muito vibes Batatinha, gente Chegou a minha comidinha Elas estão aguardando delas Eu só como isso aqui mesmo, né Minha coquinha zero Enfim, estamos passando aqui As fotos que a gente fez Uma da outra Muito take Vou dar pra vocês Descendo aqui as escadas De onde a gente almoçou, gente Não, nem tô finalizando Acho que vou finalizar em casa A gente amou É Casa Porto Onde a gente almoçou É, eu vou mostrar Adorei esse tapetinho racista Não passarão Lindo, gente Muita cultura Adorei Ó Casa Porto Botequinha Amei demais aqui Amei, amei A gente sentou bem aqui, ó E em casa A gente voltou de Uber, né Eu e as meninas Foi 60 e poucos reais Eu tô dividido pra 3 Assim, são super em conta Então a gente resolveu voltar de Uber Estou, olha Com uma blusa verde Eu levei uma blusa amarela Eu tava com uma blusa preta E levei a blusa E levei essa blusa aqui também Então comecei o vídeo com uma cor Terminei de outra Eu levei essa blusa aqui também Que foi por causa que eu usei no metrô, né Porque tava frio Não choveu Fez um sol lindo Agora o tempo tá fechando E eu esqueci de falar pra vocês o valor, né Amei, acho que foi 22 e alguma coisa E a inteira 49 e alguma coisa Na verdade 45, 40 e pouquinho Mas aí tem umas taxinhas Gente, 50 reais Vou remodar pra vocês 50 reais a gente fez o tour Maracanã Foi muito incrível Tem um tempo que eu cronometrado, né Se não me engano é 40 minutos 50 minutos, esse negócio assim Mas eles deixam a gente super à vontade Não sei se era porque a gente avisou que era blogueira A gente falou que tava gravando Eles viram a gente gravando muito também Mas eu acredito que é com todo mundo Mas a gente ficou super à vontade O tempo todo, o tempo todo A gente ficou assim Horas e horas lá dentro Horas mesmo Depois a gente foi no centro, né Mostrei pra vocês A gente comeu na Casa Porto Eu pedi uma batata Minha batata foi 28 reais E uma coca que foi 7 reais Né Aí eu comi só isso Os meninos comeram coxinha Comeram umas linguiças e tal Eu não gosto, né Comi só isso E foi perfeito o nosso dia Depois a gente pediu o Uber e veio embora São exatamente 4h52 da tarde Eu cheguei em casa e até vi uns 10 minutinhos só Mas assim, o dia foi incrível É muito bom sair de casa Estar com os amigos, né Distrair um pouco Conhecer coisas novas do nosso Do nosso país Que a gente não conhece Porque a gente aqui Aquelas que é brasileira e não conhece nada Então é bem isso Mas a gente já se programou pra fazer mais passeios E conhecer mais coisas Enfim, espero muito que vocês tenham gostado Eu tentei mostrar pra vocês um vlog bem descontraído mesmo Como eu sempre gostei de gravar meus vlogs Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei Se inscrever aqui no canal se você não for inscrito Me acompanha lá no Instagram Não postei muita coisa no Instagram Porque eu queria muito retornar aqui pro YouTube e gravar meu vlog E aí eu deixei o ouro pra cá Mas assim, foi muito incrível A gente fez muitas fotos Ah, a gente foi também no centro do Rio Tiramos fotos numa rua Esqueci o nome da rua Porque tem uma bandeira desenhada Eu pensei que a gente fosse uma rua imensa Não, não, não Mas é minúscula Vocês devem ter visto por aqui Que é bem pequenininha Mas o dia sim foi incrível Eu vou deixar o Instagram das meninas também Letícia e Day Que formou a minha companhia de hoje E é isso Um super beijo, gente E até o próximo vídeo Tchau Tchau